A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Mas não vamos pagar nada é tudo free Tá na hora agora é free Vamos embora da lugar Pros que não entrar Que esse imóvel tá pra alugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Quem o Atlântico tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso mingau Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada é tudo free Tá na hora agora é free Vamos embora da lugar Nos completar que esse imóvel tá pra alugar A solução pro nosso povo eu vou dar A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução pro nosso mundo eu vou dar A solução pro nosso povo eu vou dar A solução pro nosso povo eu vou dar Nós não vamos pagar nada é tudo free Nós não vamos pagar nada é tudo free Tá na hora agora é free Tá na hora agora é free Vamos embora da lugar Nos pimenta que esse imóvel tá pra alugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso ringal Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora da lugar Nos pimenta que esse imóvel tá pra alugar Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora da lugar Nos pimenta que esse imóvel tá pra alugar É tudo free, tá na hora, agora é free Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso ringal Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora da lugar Vamos embora da lugar Nos pimenta que esse imóvel tá pra alugar A Amazônia é o jardim do quintal O Armour tá pra alugar É tudo free, tá na favor Euent BE jaki É tudo free, tá na hora, agora é free